Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito pelo governo argentino, informando sobre a contratação de uma empresa dos Estados Unidos para procurar o submarino Ara San Juan. De acordo com aquele governo, essa empresa receberá 7,5 milhões de dólares, mas apenas se encontrar a embarcação naufragada. No dia 15 de novembro de 2017, o submarino argentino Ara San Juan seguia de Ushuaia, no extremo sul do continente, em direção ao norte, navegando ao largo da costa argentina, quando seu comandante, o capitão de fragata Pedro Martín Fernandes, relatou por rádio uma infiltração de água do mar pelo periscópio, com essa água tendo danificado metade das baterias do submarino, obrigando a embarcação a navegar apenas com metade da sua potência. Pouco tempo depois, o submarino desapareceu, com hidrofones tendo detectado três fortes explosões na região que corresponde ao último ponto de contato da embarcação, o que parece indicar que a água do mar que danificou as baterias, levou a um rápido acúmulo de hidrogênio no interior do submarino, e como o hidrogênio é altamente inflamável, provavelmente uma faísca resultou na sua detonação, matando todos os 44 tripulantes de forma instantânea. Das três explosões detectadas, a primeira foi a mais forte, com as outras duas se parecendo com sons de implosão, o que indica que o submarino se afundou muito além da sua capacidade e implodiu. Logo após o alerta dado pela armada argentina, dezenas de países ofereceram ajuda, e pelo menos mais de uma dúzia enviaram homens, equipamentos, navios e aviões para a área, mas ao fim de várias semanas de intensas buscas, nada foi encontrado. É importante lembrar que um submarino foi feito para passar despercebido no fundo do mar, e se tentar encontrar uma embarcação como essa, navegando com seus motores elétricos funcionando a pleno vapor, já é tão difícil, encontrar uma completamente inoperacional e provavelmente semi-enterrada no leito lodoso do oceano, é uma tarefa ainda mais complicada. Temos também que lembrar que o fundo do mar não é plano, e assim como vemos altas montanhas e vales profundos na superfície da terra, o mesmo acontece no fundo do mar, e se o submarino teve o duplo azar de cair no fundo de um vale, as chances de ser encontrado são ainda menores. E recentemente, no dia 16 de agosto, o governo argentino anunciou a contratação da empresa norte-americana Ocean Infinite para continuar as buscas, tendo anunciado um contrato de 7,5 milhões de dólares, mas apenas se o submarino for realmente localizado. Essa empresa esteve também envolvida nas buscas da aeronave desaparecida do voo MH370 da Malaysia Airlines. Apesar de todo o esforço na localização dos destroços, as chances do ar a San Juan nunca ser encontrado são muito grandes. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Tchau! 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 Tchau!